Olá gente, acabei de chegar na casa do meu pai e minha mãe e eu vou chegar cantando, mostra lá Emmanuel, meu cunhado está filmando lá a casinha onde eu nasci e me criei, vamos lá Alô papai, mamãe, estou chegando Eita, Deus de glória Cheguei, papai, mamãe, te amo Olha a minha história Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristezas eram partidas de mim O terrível espírito pra cada visão A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços Alô mamãe, meu papai, meu irmão Na escuridão Olha o que aconteceu comigo Nas garras da morte o Senhor me amou Me mostrou a verdade Quem nunca quis eu Eu acordei De um pesadelo E o pé Voltei a vilena Eu acordei Eu acordei Mas já estevi mal Sou o dia de sol Mas já fui Fui na tua fé Aleluia Hoje eu sou Verdade Mas já fui Já fui Fonte Sega Hoje eu sou A fé Aleluia Sai perto, moleque Te amo, papai Te amo, mamãe E aí, mana? E aí, mana? É, mana? Vai É, mana? Vamos, papai Seba 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 Ah, meu irmão É, chororô É, vem aqui, vem mais pra cá, senão vai virar Mas já este mimar Só um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco a deriva Noites sem lua Verão sem calor Hoje eu sou merda Estão filmando? Aleluia, que é que é bom pai e minha mãe Chega aqui, Manuel Consertou, aí Eu hoje estou bem Mas já este mimar Só um dia que sou Eu sou verdade Mas já fui ainda Já fui ponte seca E hoje eu sou Te amo, papai Te amo, mamãe E aí, mamãe? Não tem um espinho Com o pé Péssimo? E aí, de novo Aí, cara, vai Ah, não é Tchau, mamãe Tchau, tchau 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 Essa é que vem, mas cacá se não vai tirar Mas já esse limão São dias de sol Mas já fui temporal Fui vácuo à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou vergonha Aleluia Aqui meu pai e minha mãe Acertou Eu hoje estou bem Mas já estive mal Só o dia que soa Mas já foi dentro